O defensor público Carlos Alberto Almeida pediu à justiça a prisão do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o coronel Almir Davi. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. Pois é, Amaral, segundo o defensor público Carlos Alberto Almeida, a Polícia Militar não estaria cumprindo a liminar expedida no último dia 14, que garante aos 500 candidatos que passaram no concurso da APM realizem aí o curso de formação de soldados, mesmo que não tenham a Carteira Nacional de Habilitação, item exigido no edital. A Secretaria de Segurança Pública informou hoje que não recebeu nenhum pedido de prisão aí contra o coronel Almir Davi e disse ainda que a APM estaria sim cumprindo essa liminar, ou seja, os candidatos estariam participando das provas. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente investiga o que pode ter causado a morte de vários peixes do Igarapé do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ontem, o Batalhão Ambiental foi ao local e encontrou peixes mortos. Hoje, os fiscais da SEMAS coletaram amostras da água do Igarapé que serão levadas para análise em laboratório. A Secretaria Municipal de Saúde antecipou a Operação Anual de Combate à Dengue em Manaus. Todos os imóveis da capital serão vistoriados. A Operação Impacto de Combate à Dengue é uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e Forças Armadas. Assim, cerca de 3.500 agentes públicos se organizam para vistoriar os 350 mil imóveis da capital. O trabalho conjunto vai durar cinco meses. A operação foi antecipada este ano porque o período de chuva começou antes do esperado. Mas as autoridades de saúde também têm outra preocupação. É que com a entrada do novo vírus, do tipo 4, uma epidemia pode acontecer em todo o país. Só que em Manaus este ano já foram mais de 55 mil casos. 10 vezes a mais do que no ano anterior. Estamos antecipando em 60 dias o nosso trabalho por conta das fortes chuvas que Manaus recebe. E pela expectativa que o Ministério da Saúde tem de que no Brasil inteiro nós vamos viver um período de números altos da doença em função do vírus tipo 4 que circula não só em Manaus como no Amazonas, mas em todo o Brasil. 50 mil cartilhas com dicas de prevenção serão distribuídas aos moradores. Durante a operação também vão ser realizados mutirões de limpeza urbana. Pelo último levantamento da prefeitura, os bairros Jorge Teixeira e São José, na Zona Leste, são os que oferecem mais risco de proliferação do mosquito transmissor da doença. E olha só, este Natal deve ser de presentes tecnológicos e na preferência da maioria estão os tablets. Eles ganharam espaço privilegiado nas vitrines e também a preferência do consumidor. Quem vem de comprar o notebook e o celular compra só o tablet. Nesse fim de ano, as lojas de eletrônicos estão apostando nos tablets para impulsionar as vendas. Nesta, na Zona Sul de Manaus, o apetrecho já vende mais que o notebook e o celular. Hoje a procura tem sido bastante, muito superior ao celular. A escolha é porque o eletrônico une vários aplicativos. Telefone, internet, câmera fotográfica e até GPS. O preço também atrai. Varia de mil a dois mil e quatrocentos reais. Menos muitas vezes que um computador com sistema avançado. Aproximadamente 80 modelos de tablets que a gente tem no mercado. Entre eles com variedade de preços também, né? Em relação a exemplos de tela, né? Tem tela que é capacitiva, que é uma tela que você tem uma pressão ao dedo, né? Tem tela que é termosensora também, que se torna um pouco mais caro o aparelho. Rafael já sabe qual é o presente que quer no fim do ano. Vai levar para casa este aí. A escolha tem explicação. Porque eu gosto, assim, de tecnologia. Eu praticamente fuço na internet atrás de tecnologia. E como assim, a sensação do momento é a tecnologia do momento, é o tablet, o toque nas teclas ali, sem teclado, seria o essencial. Jamis também quer de presente este tablet. Ele já pensa até em fazer inveja para os amigos. Quando a gente vem em casa, eu vou mostrar para todos os meus amigos quando eu comprar um. Se a cada dia a tendência é ficar mais conectado, o Natal de muita gente deve ser registrado ao toque dos dedos. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho